Entusiasmo, expectativa e curiosidade são as palavras de ordem para o regresso às aulas. Os novos estudantes de diversos pontos do país começaram a chegar à Academia Transmontana, que se prepara para receber novas caras para mais um ano letivo. Para apoiar a integração dos novos alunos, começa já na próxima segunda-feira a Semana de Integração, organizada pela Associação Académica da UTAD. Temos preparado muitas atividades para a próxima semana, desde um pedi-paper que dá a conhecer tanto os locais dentro da UTAD, mas sobretudo os locais da cidade mais emblemáticos. Temos também previsto um concerto solidário de apresentação das nossas tunas académicas, também com uma vertente solidária, ou seja, a entrada neste concerto será feita através da doação de um bem alimentar. Temos também a atividade do Conheço do Reitor, uma atividade emblemática na aula magna. Na primeira fase do acesso ao ensino superior, a UTAD preencheu mais de 91% das vagas. Para o Vice-Reitor para a Educação, Jorge Ventura, o crescimento e o interesse dos alunos em estudarem na UTAD traduz-se num desafio e numa contínua responsabilidade para a Academia. De facto, tivemos um resultado de colocações na linha do que vem sucedendo nos últimos anos e, portanto, para nós é efetivamente mais um desafio e naturalmente uma grande responsabilidade no sentido de termos que garantir, como é a nossa obrigação, um ensino de qualidade capaz de conferir competências aos nossos estudantes no sentido de, no futuro, terem uma fácil integração na vida profissional e no mercado de trabalho. Os novos alunos descobriram a UTAD por diversas formas. Alguns por iniciativa própria, outros por recomendação de antigos estudantes. As expectativas são muito diversas entre aqueles que se preparam para o primeiro ano da licenciatura. Eu ouvi falar muito bem de colegas meus que já passaram pela UTAD muitos, muitos, muitos anos atrás. Ouvi falar muito bem e, chegando aqui, as minhas expectativas foram superadas. A integração vai para além das salas de aula, com atividades que promovem o contacto interpessoal e com o meio envolvente. As primeiras impressões fizeram com que os alunos queiram envolver-se em vários projetos e há também quem projeta a vontade de prosseguir estudos na UTAD. Eu imagino que vai passar rápido. Eu só quero estar aqui, divertir-me e aprender o máximo que der. E meter-me no máximo de coisas que eu conseguir. Um futuro agradável aqui. Estou à espera de fazer bastantes amigos, conhecer bastante gente. E fazer aqui mestrado e doutoramento. A simpatia e a disponibilidade de ajuda dos alunos mais velhos fizeram com que os alunos recém-chegados se sentissem acolhidos desde o primeiro momento, tornando a integração e a adaptação à nova vida académica mais fácil. Estão a ser bastante boas, principalmente por causa das pessoas, porque são muito acessíveis, simpáticas e qualquer coisa nos conseguem ajudar. A semana de integração começa na próxima segunda-feira com um encontro na aula magna com o reitor. Haverá espaço para conhecer os principais pontos do campus e da cidade, bem como as cinco escolas da universidade. Estão previstas diversas atividades, onde se cria o início de muitas amizades, para que os novos estudantes sintam a universidade como uma segunda casa.